ORA BOIS MANINHOS DA GAMISTER MEIO E eu há poucos dias fui a motobox fui na Norbox, olha, foi pouco depois de comprar o capacete e vi lá uma moto que eu achei linda que é a V-Storm 1000, a Suzuki V-Storm 1000 mas aquela hora é uma versão especial que vem empenjar com os pneus de Ataco e malas e faróis e toda a porcaria é pá, a moto estava linda que safarta e eu pus-me a pensar bem, se há daqui a um ano ou dois se me deram na telha, ainda perco a cabeça e compro uma coisa dessas não é, sei lá, mas nunca sabe mas depois, vim-me embora a pensar nisso a pensar não em comprar, mas até que ponto, ok e o tópico do vídeo é exatamente esse é até que ponto vale a pena gastar 14 mil euros numa moto porque será, é mais ou menos o preço das motas grandes quando digo motas grandes, 10 mil, todas quitadinhas e mano, sei quê eu posso vos dizer uma coisa, eu já tive então, vocês sabem, quem segue o meu canal sabe eu já tive várias motas antes desta, entre elas, tipo, sem contar com a chinesa que para mim quase não conta com uma moto tive a Hornet tive a CBR 600RR, estamos a falar de uma moto já na casa dos 12 mil euros tive a FZ1N, que também é uma moto na casa já rondada na casa dos 13 mil, mais ou menos 12 mil e muito dos 13 mil e agora tive esta, ok portanto, esta moto é muito mais barata do que a CBR 600RR ou a FZ1N da Yamaha muito mais barata, mesmo e agora a questão, eu pus-me a pensar imaginem, só vamos fazer aqui umas contas de cabeça imaginem que eu daqui a 2 anos me decido a trocar de moto que não era nada a admirar, porque eu, pá, sou um gajo que troco de moto com bastante frequência porque sei lá, tenho uma tara por motas ou caraças, não é? apesar de estar extremamente contente com ela, não é? e atenção que eu não estou a dizer com isto que vou trocar de moto, ok? garantidamente, não, não vou trocar de moto, pelo menos tão cedo, ok? agora, eu pus-me a pensar, epá então imaginem até que eu até ia trocar de moto eu pego nesta moto, que é uma excelente moto, posso-vos dizer, a moto é mesmo muito fixe e vou então lá ao stand e dou-lhes a moto, à troca eles vão mudar, imagina, esta moto custou nova 7300, depois mais as despesas, são quase mais de 300 euros é mais ou menos números redondos, estamos a falar de 7600, 7500, mas oferecem sempre qualquer coisa, coisa e tal portanto, vamos pensar aí nos 7500, ok? 7500 euros estamos a olhar para uma moto que custa 14000, ok? portanto, mesmo que, epá, vamos pensar, ao fim de 3 anos eles dão-nos o quê? 5000 euros pela moto, 4 e meio, mais ou menos isso, porque as motos desvalorizam, não é? quer que não desvaloriza tanto como um carro, mas também desvaloriza, e também desvaloriza bastante, não é? portanto, até podemos pensar nisso, podemos pensar, ok, então, pá, ok, então, imagina que até eu diria que até seria um bom negócio, dava uns 5000 pela moto ao fim de 3 anos, não é? perdíamos 2000 e tal euros na moto, que nem era muito em 3 anos e depois, ok, e vendia-lhes a moto, e a moto ia com 15000 km, para aí, mais ou menos, não é? ou, nem, mais ou menos isso, resumindo, a moto ao fim de 3 anos estava nova, eu estava a perder 2000 e tal euros e, tinha 5000 euros de crédito para a nova, ok, portanto, a nova custava 14000 portanto, eu só iria ficar a dever, ou ia ter que pagar, tipo, ok, que é indiferente se um gajo tem dinheiro ou não eu tendo dinheiro, pagava, não tendo dinheiro, tinha que fazer crédito, se ou carasso, não interessa a questão aqui é, eu ia dar a minha moto e não ficava a dir 9000 euros 9000 euros é muito dinheiro, ok, e para quê? para ter uma moto, mais bonita, mais potente, mas será que é assim, tão mais bonita e tão mais potente? ou, o que vocês vão fazer vai ser tão diferente nessa moto, que não faço honesta? alguma coisa vos impede de pegarem, ou, há motos que até vos digo, há motos que não são próprios para isso, ok imagina, pegam aí numa MT-07, que é excelente a moto, só não estou dizendo mal da MT-07, mas é uma Street Fighter eu também já tive duas Street Fighters, não é? e pensam assim, e vou dar a volta ao mundo nisto, e pá, não é muito prático sabem porquê? ah, porque a moto não tem proteção aerodinâmica nenhuma, vão levar ali com o vento todo, a moto é dura é uma moto a tentar ser um pouco mais potesportiva, portanto, não vai ser tão confortável, portanto se pensarem assim, e quero fazer viagens longas, uma moto desse género não é assim tão indicada mas uma destas é, portanto, isto é uma moto que, e quando estou a falar desta, pá, não estou a falar desta em específico, ok? tanto falo desta, como falo de uma Tracer 07 também, como é que se chama? Tracer 07, pá, não sei o MT-07, uma treta qualquer não é? mas a modelo Tracer, o modelo estilo isto, não é? mais alta, com proteção aerodinâmica, com vidro, essa treta toda ou a Cavazaki Versys, ou, não é? pá, há montes delas, ou mesmo uma BMW do S6,5 ou S700, pá, não é? uma moto desse estilo, qualquer uma destas motos que eu vos disse, permite-vos velocidades de cruzeiro, 150km por hora, sem qualquer esforço sem qualquer esforço, ok? vocês vão andar a, imaginem que até são gajos que querem viajar muito, vocês acham que vão andar a viajar sempre a 180 ou a 200? é assim, eu diria que se andarem sempre a 180 ou a 200, não vão viajar muito porque vão ficar sem carta muito rapidamente, ok? isso é certinho e vão que é, vão viajar em mais conforto que uma destas? humm, é duvido, porque isto já é extremamente confortável, portanto, eu diria que as outras até são um bocadinho mais duras, portanto, humm, não me parece que o conforto aí seja a vantagem, a vantagem é o quê? ah, não há vantagem, a questão é essa, eu, eu chego à conclusão, eu ponho-me a pensar que eu que já tive motos bem mais caras do que esta eu ponho-me a pensar, a única grande diferença é a potência e tenho umas suspensões melhores, mas as suspensões já são bastante boas tipo, eu não ando aqui com uns chaves parafuso a rolar suspensões para cima e para baixo, para trás e para frente, ok? portanto, para que raio é que eu quero gastar 14.000€ numa moto, quando uma moto de 7.000€, e mais uma vez eu não estou a falar de NC 7.5, estou a falar de forma geral, ok? quando uma moto de 7.000€, então eu estou a falar em Velocinovas, claro, não é? quando uma moto de 7.000€, 7.500€, já são excelentes, já são grandes motos, não é? as novas motos têm saído também agora, não é? a Kabasaki, a nova R6N, claro que agora já estou a falar de Street Fighter a moto é muito bonita, são motos que já andam muito bem, estão a perceber? olhem, a Honda CBF 6.5, é uma moto linda e anda que já se afarta, ok? já não anda nada devagar, e custa tipo 6.000€ a moto, 6.000€ e tal! a questão aqui é, a única coisa que eu quero chegar, eu adoro motos, e claro que... e eu pego-me a pensar, será que eu faria isso? e eu, se calhar mais depressa, ficava com esta moto, porque é uma moto excelente para viagens e mais não sei o quê e comprava outras motos, não é? e imagina, eu com 9.000€, vocês compram duas motos usadas excelentes, em excelente estado, mano! então é mesmo fácil arranjar! qualquer moto ao fim de 2 anos, não é? uma moto de 7.000 e tal euros ou de 6.000€, ao fim de 2 anos está por 5.000€ e normalmente estão novas, às vezes tem 3.000, 4.000km ou 5.000km, há o pessoal a comprar as motos e não anda nelas, não é? ou mesmo nova, ou então eu diria assim, olha, em vez de ficar com uma moto, ficam duas! imaginem uma destas, como eu tenho, e uma CBF 6.5, ou a nova Suzuki, que está muita gira também, para a nova, a nova também bicilíndrica deles, é que veio substituir a Gladius, não me lembro agora do nome daquilo, exatamente! ou uma MT-07, que é uma moto muito fixe, que é para quem quiser assim uma cena diferente, ou então, ok, então vou ter tipo um estilo uma Cruiser, ou nem acaba de usar aqui aquela, a Vulcan, é uma moto linda, mano, eu acho a moto mesmo bonita! percebe? e é uma moto, são motas que custam 6.000 e tal 7.000€, portanto, eu poderia ficar com esta moto, que é uma moto excelente para viagens longas, para tudo, isto está para tudo, não é? Isto está para tudo! dava para comprar uma dessas, ok, por 6.000 e tal euros, 7.000€, comprava uma dessas, e o que me sobrava, ainda dava para comprar uma JP 2.5, ok, uma PR4, para poder ir ao fim de semana para Balongo, para tirar aquilo tudo! Resumindo, eu, em vez de trocar esta moto, por uma moto, uma 1000, podia ficar com 3 motas, ok, ficar com a que tenho, comprar uma desse estilo, ou uma Street Fighter, lá está, estamos a falar da MT-07, a nova R6, seja o que for, ok, e ainda dava, ainda sobrava dinheiro para ir ali à JP, comprar uma moto de Enduro, por isso são a ver, será que faz sentido? Sinceramente, e pensando nisto, de cabeça, ok, pensando com a cabeça, não faz, não faz, ok, é tão simples quanto isto, não faz, não é? Vocês podem pegar, não é? Pode vir qualquer gajo com a sua BMW de 18.000€ ou de 20.000€, onde ele anda com ela, eu ando com esta, garanto-vos eu, ok, o que ele faz, eu faço igual, agora, a única diferença, ok, ele se quiser ir numa autoestrada a 180, 200, pá, não consigo, esta moto dá a 190, mas de 170 a 190 demora-lá a chegar, agora, se eu disser assim, vamos a, se ele vai fazer uma viagem a 170, consigo acompanhá-lo, ok, se ele quer fazer uma viagem a 170, eu quero dizer que, o mais provável é, em meio do caminho, ficarmos sem carta, ok, porque há radares em todo lado, e agora é radares fixos por todo o sítio, e é polícia na estrada em meio, não sei o quê, sim senhora, eu garanto-vos que esta moto acompanha um gajo a 170. Agora, se terem ir atentos, pá, não dá a moto, já não dá, isto já não dá, ok, ponto final, parágrafo, já não é para isso, ok, querem uma super desportiva, pronto, isto não é uma super desportiva, nem nada que se pareça. Portanto, meus amigos, pensando de forma muito fria, ok, eu diria que existe muito mais probabilidades, do daqui a um ano, comprar outra moto e ficar com esta, ok, porque é uma moto extremamente económica, extremamente confortável, extremamente excelente, ok, e do que estar a trocar esta por uma moto de 14 ou 15 mil euros, que, na realidade, vou fazer exatamente o mesmo que faço com esta, e se tem o azar de a deixar cair, ela vai-se partir toda, é mais despesa, quanto mais caras estão, mais despesa é, mais caro é manutenção, mais tudo. De qualquer forma, e para finalizar o tópico, não é, eu diria que moto também é um objeto de paixão e não de razão. Portanto, as pessoas podendo, tendo dinheiro para isso, se é algo que realmente querem e sonham de ter uma moto dessas, não é, uma, uma, uma África, uma, como é que se chama, uma África Twin, a nova, é linda a moto, acho linda, ok, ou uma dessas, ou lá está, ou uma moto de pista, ou, opá, se realmente é o sonho que vocês tenham, é isso que vocês querem realmente, eu como já tive motas na casa dos 12 militares e euros, pá, eu já passei por isso, neste momento já não me entusiasma tanto, porque não sinto, pá, eu não tenho quitodunhas para dar uns essas motas, ok, pá, se vocês tiverem, e depois é como vos digo, se é uma questão de paixão, realmente é um sonho que vocês tenham, ter uma moto dessas, pá, porquê não, porquê não, não queiram morrer estúpidos a pensar aí, eu adorava ter tido uma moto de pista, e agora que tenho 70 anos nunca tive, pá, não, comprem a moto, caralho, andem na ela, pá, desfrutem, desfrutem, ok, eu já passei por isso, já gastei muito dinheiro em motas, vou continuar a gastar dinheiro em motas, mas acho realmente que a gama de motas em que eu gasto, já não faz sentido, já não sinto a necessidade de chegar a essas gamas dos 12 mil, 14 mil, 15 mil e por aí acima, portanto, mais uma vez, espero que tenha sido útil, espero que venha para vocês pensarem um bocadinho no assunto, digam aí a vossa opinião, preferiam ter duas ou três motas, ou uma moto, pá, uma bomba, ok, digam aí, digam a vossa opinião, gostava, sinceramente gostava de saber, mas isto aqui não há resposta certa ou errada, ok, isto é a cabeça de cada um, é o que cada um quer e deseja ter e pode ter, faz e acontece, portanto, meus amigos, mais uma vez, espero que estejam tudo bem, que estejam em grande, que estejam a curtir o meu canalzinho, isto é baixo, já sabem que isto é um divertimento, eu não tenho muito tempo para apostar nisto, mas é um videozinho de vez em quando, espero que curtam, fiquem bem, até a próxima e fui!